Olá, bom dia! Estamos iniciando mais um Líder Piauí. Por em prática ideias inovadoras e ser responsável pela criação de empreendimentos de destaque no mercado é digno de um grande líder. Assim, ser empresário é estar à frente de um mundo de possibilidades. E é preciso muita perspicácia e coragem para criar um bom negócio. E foi contando com essas características que o convidado Igor Leite construiu uma respeitada marca no mercado. Nascido em Teresina, no dia 3 de fevereiro de 1980, Igor Leite é filho do jogador de futebol José Wagner Ferreira e da funcionária pública Maria José Leite. Com uma infância muito tranquila, Igor Leite já na escola assumia a posição de líder ao ser representante de classe. No mercado de trabalho, como vendedor de lojas atuando durante alguns anos, trabalhou em algumas franquias, mas sempre se interessou por moda e criação. Assim, inspirado por sua mãe, que trabalhou vendendo roupas e gostava de moda, criou a marca Mundo Posto. 11 anos atrás, quando fundou a Mundo Posto, Igor Leite agiu como um líder ao criar uma marca de expressão inovadora para Teresina. Trabalhando com coleções e estampas baseadas nos calendários da moda nacional, Igor Leite, com o passar dos anos, conseguiu fazer com que sua marca fosse respeitada e se tornasse referência no mercado piauiense. Um divisor de águas com um mix de produtos variados, originais e com influências piauienses e globalizadas. E é com o Igor Leite que eu converso agora. Bom dia, Igor. Seja bem-vindo ao Líder Piauí. Bom dia. É um grande prazer estar aqui para a gente falar de um mercado tão inovador, tão interessante que a moda, né? É algo que o Piauí veio passar a conhecer de uns tempinhos para cá, até faculdades de moda. E é super interessante falar sobre esse assunto, que é um assunto super bacana. Sem dúvida. E de onde que vem essa tua inspiração? Então, na realidade, eu sempre fui um cara que gostei muito de cultura. Eu observo muito as pessoas, eu observo muito o comportamento dessas pessoas. E eu quis sempre trazer tudo isso para a moda. Eu quis vestir o comportamento das pessoas e me expressar diante de roupas, de biquínis, de bolsas, com o que eu produzo. Sim. Então, eu acho que de repente isso veio a dar super certo, né? Desapegar dessa história de regionalismo e tentar fazer um produto comercial. Tentar fazer isso de uma forma que eu criasse desejo. Porque eu acho que a moda é isso, é conseguir criar desejos sem se esforçar muito. Você cria desde o produto, você industrializa o produto ou você só tem a marca, compra o produto pronto e põe tua marca e coloca no mercado? Não. Como é que é a tua estratégia de negócio? Na realidade, eu vou começar de contar uma história. Eu preciso contar uma história, eu preciso de personagens, eu preciso de cores para poder transformar tudo isso. Para me contar essa história, eu preciso de ícones. Então, eu começo desde a criação. O que vai ser meus ícones para transformar em estampa? Então, eu crio produto, eu crio estampa. Nós criamos, como eu vou te envolver nessa história e eu preciso desses personagens. Então, a partir disso, eu consigo criar toda a coleção. Sim, eu fabrico, produzo e vendo diretamente para o consumidor. Quais são os produtos que você fabrica hoje? Então, hoje... Porque a moda é muito abrangente. Isso, é muito abrangente. Então, com esses 11 anos de marca que eu venho conquistando, fomos evoluindo de acordo com o tempo. Começamos com os bolsos, terceirizando bolsos no interior do Piauí. Logo depois, começamos a fazer biquínis, que apesar de Teresina não ter biquíni, mas eu consegui conquistar meu mercado dentro da moda praia. Então, eu acho que hoje é uma jogada de mestre o que eu fiz, porque eu consegui fazer da moda praia algo totalmente exclusivo. E, principalmente em Teresina, se é uma cidade que não tem praia, mas eu consegui fazer um trabalho super bacana, que essa moda praia estourou no Brasil inteiro. Sim. E fazemos roupas também e acessórios. Esse é o nosso trabalho hoje, produzir tudo aqui. Tudo com a marca mundo oposto. Tudo com a marca mundo oposto. Você tem uma equipe, obviamente. Isso, existem diversas equipes. Existe a equipe de estilo, onde tem pessoas que fazem stylet, que são pessoas que vestem, que produzem. Existe gente para conceber a coleção, gente para contar essa história, fotógrafos, maquiadores. Existe a galera que faz a produção lá atrás de costureiras. Gente que faz o corte. Então, é uma equipe muito grande pra poder colocar duas coleções por ano que eu trabalho, né? Que é inverno e verão. E é praticamente o que se trabalha aqui no Piauí, né? Isso, muito bem. Inverno e verão. É. Eu conto duas histórias durante o ano. E existe alguma influência nessa criação das suas coleções com as tendências da moda lá fora? E que influência são essas? A moda internacional, ela sempre lança algumas tendências de moda, né? Começa lá na Europa. Isso, Europa, Estados Unidos, eles começam a lançar algumas tendências. Então, em cima disso, eu coloco uma adaptação para a cultura piauiense. E em cima disso, eu vou criando a coleção que se mais se adequa ao nosso gosto pessoal, né? Tipo, eu conto uma história, de repente eu vou falar da África, né? Eu fiz uma viagem para a África recentemente, onde eu fui buscar elementos que eu pudesse colocar em meus biquínis, nas minhas bolsas e que pudesse contar uma história africana dentro da nossa realidade. Então, é isso que encanta. São os pequenos detalhes que eu consigo buscar em viagens minhas que deixam o produto diferenciado. E esse mercado? Nós estamos falando de um mercado em expansão. Sim. É um mercado, como você falou, um mercado que no Piauí praticamente não existia. Está expandindo. Nós estamos falando de um mercado na ordem de quantos em valores? Nós estamos falando em um país como a China, que vem produzindo coisas incríveis, com preço muito baixo. Estamos falando de um país de crise. Nós estamos falando de diversos fatores onde a gente tem que meio que rebolar. Certo. Rebolar em cima disso. Então, quando eu te falei que a gente precisa fazer um produto diferenciado, com preço competitivo, eu acho que é a partir daí que a gente consegue ganhar o mercado. Sim. Na realidade, a Mundo Posto foi um divisor de águas. Não que o Piauí não trabalhasse em moda. O divisor de águas no mercado de moda. No mercado piauiense. Estou me referindo a isso. Não que existiam outras marcas que trabalhavam de uma forma pronta entrega, uma coisa mais direcionada. Sim. Eu estou falando de uma marca onde ela possui elementos para poder concorrer de nível nacional. Uma identidade própria. Uma identidade própria, com cores, texturas, com elementos onde a gente consegue te envolver. Porque o trabalho da Mundo Posto é criar sonhos. Sim. Eu tenho que te conquistar primeiro para poder te vender. Então, a minha cabeça é essa. Eu primeiro te conquisto antes mesmo de pensar no financeiro. Você cria um conceito para tomar. Acima de tudo, um conceito. Acima de tudo, um conceito. Onde você passa na rua e sabe que aquele vestido é Mundo Posto, sem precisar tu perguntar se é Mundo Posto. Porque a partir daí eu criei uma identidade de marca. A gente sempre pensa no comercial, mas acima de tudo é te conquistar primeiro. Claro, perfeito. Em te conquistar. Eu não posso te vender um produto onde ele não te cause alegria, ele não te cause outro tipo de sentimento. Perfeito. O sentimento de consumo, eu acho que ele vem super aliado ao sentimento de sonho. Você hoje, então, é o líder da marca, do segmento de moda aqui no Piauí. Você é o grande líder do segmento de moda. Mas vamos pensar um pouquinho na tua estratégia. Para você chegar onde você chegou, não foi à toa. Você teve um caminho a percorrer. Você bebeu de algumas fontes para você poder se inspirar. Acima de tudo, você é um empreendedor. Sem dúvida alguma. De onde vem essa sua veia empreendedora? Tá. Então, eu sou um cara muito observador para a moda carioca. Agora, nesses últimos anos, a moda carioca deu um boom. Inclusive, São Paulo sempre mandou na moda nacional e as pessoas sempre quiseram ser paulistas em relação à moda. E eu meio que entrei nessa onda. Eu comecei a observar melhor a moda carioca. Eu comecei a observar como é que elas se vestem para ir para a praia. E trouxe toda essa vibe, toda essa bossa carioca para cá. Para cá. E sabendo que isso seria uma moda temporária, que logo, logo voltaria para São Paulo, como já está voltando os olhares para São Paulo. Foi uma vibe boa que o Rio de Janeiro passou. Essa foi uma das minhas estratégias. E saí do comum. Eu sempre peguei meu produto para ele ser diferenciado, como acabei de falar. Ter personalidade acima de tudo. Você vende para o consumidor final? Sim, diretamente. Ele vai na tua loja? E eu produzo lá, geralmente. Como é que você apresenta isso para o teu consumidor? É através de desfiles? Como eu te falei, eu conto histórias de seis em seis meses. Eu transformo minha loja. Agora, por exemplo, vou te citar atualmente, eu estou falando sobre o Piauí. Eu fiz uma homenagem ao Nona Tau Oliveira, que é um artista plástico magnífico. Negociei com ele estampas exclusivas, uma sacada magnífica que ninguém nunca tinha feito. Peguei os quadros do Nona Tau e transformei em estampas. Foi um boom. Foi incrível. E as pessoas superassimilaram isso de uma maneira super... Eu consegui conquistar aquele ego que estava escondido do Piauí. De se vestir de Piauí sem precisar estar regionalizado. Sim, claro. E uma coleção magnífica, de super sucesso, onde eu consegui vestir a cidade inteira de Nona Tau. Minha inspiração é o dia a dia. É olhar o que pode dar certo. O que as pessoas estão desejando e ninguém nunca fez. Você, enquanto empreendedor, vamos voltar para a questão empreendedora. Quando começou isso na tua vida? Essa vontade de empreender? De ter o próprio negócio? De ter o sonho de ter o próprio negócio? Na realidade, você falou no início que eu trabalho em algumas franquias. Sim. Eu nunca me considero somente um vendedor. Eu nunca quis ser somente um vendedor. Eu queria ser um formador de opinião acima de tudo. Eu queria que o que eu sempre falasse fosse uma ordem de conceito. É, sempre foi assim. Bem ousado. É, sempre foi assim. Eu sempre falo para minhas vendedoras. Produto bom todo mundo tem. Loja bonita todo mundo tem. Agora, atendimento... É que faz a diferença. É que faz a diferença. E eu acho que eu nasci vendedor. É, eu sou um eterno vendedor. É, vender com qualidade acima de tudo. Porque eu acho que é isso que faz ter sucesso. É, 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 é teu cliente lembrar de você daqui a cinco anos. Lembrar. Poxa, como ele era um vendedor muito bom. E olha como ele se tornou um empresário muito bom também. Então, eu acho que é isso que é a realidade. Isso, então, acaba que os teus clientes querendo comprar com você. Isso. E quando você não está na loja, qual é a estratégia que a tua vendedora tem que usar? O meu dever é formar novos vendedores. É isso. Acima de tudo. Essa consciência é fundamental. É, é formar novos vendedores. Você é um líder. Formar novos líderes. Eu tento ser um novo líder. Porque, na realidade, existem diversos fatores para um bom vendedor, para um bom líder. Ele precisa, acima de tudo, querer. Ter força de vontade. Não basta você ter um sonho onde você coloca todas as dificuldades do mundo para poder realizar. Você tem que simplificar o teu sonho acima de tudo e ter garra para conquistar. Eu acho que, acima de tudo, é isso. É você correr atrás do seu sonho, mesmo tendo as piadas dificuldades possíveis. Eu quero saber, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, se você sempre foi assim. Desde criança, no dia que você passou a sua infância. Vamos conversar um pouquinho e voltar um pouquinho no tempo aí. Vamos sim. Tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente volta, vamos no intervalo comercial. E daqui a pouco estamos aqui com o Igor Leite. Para mim, dia produtivo é aquele que eu aprendo algo novo. Isso faz com que eu esteja sempre evoluindo. Tchau.